Beleza galera, eu sou o Fiel Moura aí né, Fiel Moura do canal aí mais verdade, então vamos lá, hoje nós estamos aqui diretamente do Alto Bonito Bahia Brasil, numa disputa aqui de matemática, multiplicação, de menos né dois caras, grandes caras que passaram nas provas aí, no final de ano, desse ano em 2021 vai pra concluir 2022 né, os caras gigantes na matemática, são Guilherme e Cabeceira né, que é o Veniço né então, mas é isso moçada, então vamos lá, vamos tirar no para o ímpio aí, vamos ver quem vai pegar o primeiro cupomzinho vai me dar, são cinco perguntas de matemática, vezes menos, quem tirar as melhor, vai ganhar a nota, e valendo o que? um pacote de bolacha recheada, Cabeça, pega, vamos no para o ímpio aí, Guilherme é ímpar, vem aí, conta pra mim vai, deu o que aí, deu cinco né, deu sete, deu ímpar né, então é Cabeça que vai sair né, jogando, então beleza Cabeça, Cabeça, pega, balança, pega um cupom aí, manda pra eu aí, vamos ver, esse mundo da matemática, mundo do menos né mundo de multiplicação, vamos ver quem é que vai ser o campeão pra levar um pacote de bolacha recheada aqui diretamente do canal Fiel Moura né, vamos lá Cabeça me deu um cupomzinho aqui ó, essa pergunta que eu vou mandar pra você Cabeça, a pergunta é demais mais, mais, vou te fazer uma pergunta séria, Cabeça, sete mais cinco, é igual o que meu amiguinho, sete mais cinco é igual o que? Doze Confirma essa? Pode confirmar? Pode Sua pergunta está exata, número doze, sete mais cinco é igual a doze, número doze, um, pega uma zero pra Cabeça, vamos lá Guilherme, pega mais um cupomzinho aí, vamos ser, agora você meu amiguinho se acorde mais rápido pra nós dar tempo aqui, vamos mais rápido, valendo um pacote de bolacha recheada, alô Guilherme, agora é com você meu amigo Cabeça já respondeu, uma, uma pra Guilherme, agora vamos ver, para a Cabeça, agora vamos ver Guilherme agora, vamos ver sua pergunta Guilherme Nossa, nossa mãe do céu, será que você vai acertar essa Guilherme? É com você meu amigo, ó, vou fazer uma pergunta aqui, ó, dez vezes dez é igual a quanto? Cabeça? Cabeça não Guilherme, dez vezes dez é igual a quanto? Dez vezes dez? É, sua pergunta está, confirma essa? Pode confirmar? Sua pergunta está exata, garoto, um a um, é cem, né, dez vezes dez é cem Vai cabeça, sacode e pega mais um pra mim, meu amiguinho, vamos rápido, garoto, é o mundo da matemática, é Guilherme e Cabeceira, venice, né Vamos lá, os dois férias da matemática aqui, que passaram de ano, vai diretamente lá para o Sérgio Helene, no Julião, escola do Julião? É Então vamos, mais uma pergunta aqui, essa pergunta vai diretamente para o venice, para a Cabeça É o mundo das matemáticas, Cabeça, me fala aí Vamos lá, vou ser rapidinho agora, sete vezes quatro Me fala aí, meu amiguinho Cabeça é o número de cabeça, camisa preta Guilherme, de camisa meia branca, cinza Vamos lá, Cabeça, camisa preta aí, ó Sete, não, quatro vezes sete, me fala aí, igual a quanto? Me leva Sete vezes quatro Um, dois, três, sete vezes quatro, vamos lá, Cabeça, desenrola aí É igual a quanto? Não consegue falar? Chuta Sua pergunta está? Errada Sua pergunta está errada, garoto Agora vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Guilherme Sacorda aí, meu amiguinho Né? Dois Conta o que está aí, Eduardo Um a um, agora vamos ver a pergunta de cabeça, de cabeça não, de Guilherme Né? Vamos lá, Guilherme Guilherme que está estudando a oitava série, né? Vai lá para o Julião, Cabeça que está disputando, vai disputar esse ano agora É a nona? Não é sério, vai no Julião Então vamos lá, essa pergunta vai para Guilherme Atenção, Guilherme Guilherme, vou fazer uma pergunta boa para você Essa foi boa, se você não matar essa, Guilherme Quarenta mais setenta Rapidão Quarenta mais setenta É igual a quanto me leva? Valendo um pacote de bolacha recheada diretamente do Alto Bonito Aqui no canal Fiel Moura, mais verdade, né? Vamos, Guilherme, para você, meu amiguinho Quarenta mais setenta Leva quanto? É igual a quanto? Doisenta Quanto? Doisenta Fecha nessa? Fecha Sua pergunta está Errada Quarenta mais setenta é igual a cento e dez Sacode, Guilherme, Cabeça Vamos lá, mais uma, meu amiguinho Está bonito, está gostoso Estou cortando É um pacote de bolacha recheada ao vivo Leva ganhar um pacote de bolacha recheada Quem sou o campeão daqui, né? É cinco perguntas para cada um Vamos lá Agora você, Cabeça Cabeça, vou te fazer uma pergunta Quatroze mais quinze Quatroze mais quinze É igual a quanto? Quatroze Sua pergunta está E? Exato Vinte e nove Vamos lá, vamos lá, vamos lá, Guilherme Mais uma, vamos lá Mais uma pergunta aqui Vou fazer mais uma pergunta É cinco para cada um Quando já tem, Eduardo O valor total Me fala, hein? Essa pergunta é para Guilherme Ei, Guilhermão Sempre está chutando aqui Fazendo Dando uma sorte, não É a força da matemática que ele tem medo Vamos lá, Guilherme Uma Vezes Três Guilherme Uma Vezes Três Você é da camisa Cor cinza Guilherme É da camisa cor cinza Vamos lá, Guilherme Uma Vezes Três Uma Vezes Três Três Quanto? Três Sua pergunta está Exatamente E? Exata Vamos lá, Cabeça Agora é bom você, meu filhinho Ei, Cabeça Não sei nem quem está sendo campeão Quanto que está aí, Eduardo? Dois a dois Dois a dois, mas chutou mais um cupomzinho aqui Para mim aqui, ó Mais uma Uma pergunta Nós estamos diretamente aqui do Alto Bonito Bahia, Brasil Malhada, né? Né, Malhada Alô, Malhada Que Alto Bonito Diretamente do canal Fialmoura, né? A gente se vê por aqui Cabeça Essa pergunta é para você, meu amiguinho Nossa Cabeça Você que é o cara da matemática mesmo Vocês dois que estão disputando aqui no canal Fialmoura É a matemática Mas daqui A semana que vem vai ter mais Vamos botar mais isso aqui Vamos botar para render para o pessoal Cabeça É o seguinte Nove menos quatro É igual o quê? Nove menos quatro Cinco Tem certeza, cabeça? Absoluta certeza, cabeça? Cabeça você que é o número de camisa preta, né? Sua pergunta está E? Exata Seu pergunta está exata Vamos lá, Guilherme Agora é com você, garoto Guilherme Já tem quantos cuponzinhos? Dentro está terminando, né? Vamos fazer uma pergunta para Guilherme aqui agora Diretamente do Alto Bonito Malhada Bahia Malhada, Bahia Brasil Alô Malhada Ó Para Guilherme Guilherme Sete Mais Quatro É igual Sete Mais Quatro É igual Sete Mais Quatro É igual Quinze Eu falei que foi sete mais oito mesmo? Falou quatro Foi sete mais quanto? Sete mais quatro É, foi sete mais quatro mesmo É igualmento É onze Está certa Sua resposta está certa, Guilherme Exatamente certa Vamos lá, cabeça É sete mais quatro Onze Acertou, garoto Agora cabeça Mais uma Mais uma Mais uma Mais uma Aqui, ó Diretamente do canal Fialmoura Mais Verdade Agora vamos ver Agora é cabeceira Ei, cabeceira Vamos lá Essa já saiu, não Três vezes nove, cabeça Três vezes nove Quanto? Vinte e sete Vinte e sete Tem certeza? Abição luta? Sua pergunta está aí? Sua pergunta cabeça Tem certeza? Tenho Sua pergunta está exatamente Certíssima Três vezes nove É vinte e sete Vamos lá, mais um aqui, ó Saiu mais uma É a última? É É a última Como é que está aí, Eduardo? Vamos para cá Quatro a três Quatro a treze A três Guilherme É a chance de você empatar agora, garoto Guilherme, vou fazer essa pergunta para você Diretamente do canal Fialmoura Mais Verdade Essa é a pergunta do empate Guilherme, cinco Vezes cinco É igual a quem? Cinco Vezes cinco É igual a quem? Vinte Tem certeza? Cinco Vezes cinco É igual a quem? Você tem certeza? Quinze Sua pergunta está Sua pergunta está exatamente E Cinco Vezes cinco É igual a Vinte E cinco Sua pergunta está exatamente Errada Guilherme Ei, Guilherme Cinco Vezes cinco É vinte e cinco Então Quanto que concluiu, Eduardo? Quatro a três Quatro a três Para a cabeça, quatro Então, deixa eu concluir Guilherme Quem é o vencedor da matemática Aqui São cabeceira Que venceu Que levou a matemática Em cima de Guilherme Riva a cabeça, Guilherme Então está de parabéns Dá as mãos aos outros Vamos finalizar No Fialmoura Mais Verdade A gente vê por aqui E logo logo tem mais matemática Para nós aqui no canal Fialmoura, beleza? Entra aí, compartilha E inscreve no canal Fialmoura Mais Verdade E a gente se vê por aqui Fialmoura Mais Verdade E aí E aí Tchau.